Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje a gente vai falar de uma coisa que eu adoro e eu sei que vocês também, que são filmes de terror. A gente tá na semana do Halloween, então aproveitei pra falar de terror de um jeito um pouquinho diferente. E hoje eu decidi trazer pra vocês uma análise sobre as Final Girls, que são essas personagens que sempre sobrevivem no final do filme de terror. Nos filmes de terror a gente tem o subgênero do Slasher, que vocês sabem que é aquele filme que tem, geralmente, um assassino, muitas vezes mascarado, que sai matando o elenco inteiro. Exemplos de filmes Slasher clássicos, Pânico, Halloween, Massacre da Serra Elétrica e por aí vai. E, com o passar dos anos, uma coisa em comum se destacava nesses filmes, as personagens que sempre sobreviviam no final. Normalmente mulheres e era comum que elas compartilhassem certos tipos de traços de personalidade. Então, isso acabou se tornando um tropo narrativo, né? Que seria tipo um clichê, mas não é necessariamente um clichê ruim. Mas é uma padronização de certos traços ou recursos de narrativa que se tornam muito comuns em um determinado gênero. Então, hoje eu vou explicar um pouquinho do conceito, de onde veio isso, os padrões, estereótipos, como essas personagens evoluíram com o passar das décadas e como estão quebrando esse tropo narrativo hoje em dia. E se você gosta desse conteúdo, não esquece de se inscrever, confere se você está inscrito, porque estamos com a campanha de um milhão de inscritos. Vamos lá, guerreirinhos, me ajudem. Ativa o sininho, tem muita coisa nova rolando aqui no canal, então compartilha o vídeo e vamos lá. Vamos falar da primeira pessoa a cunhar esse conceito de Final Girls, que foi uma estudiosa chamada Carol J. Clover. Em 92, ela lançou um livro que em português seria Homens, Mulheres e Serras Elétricas, o gênero nos filmes de horror modernos, que era o moderno lá em 92. E no livro, ela analisou a representação feminina em vários filmes de terror, principalmente nos slashers dos anos 70 e 80. E lá ela definiu as Final Girls como tendo as seguintes características. Em primeiro lugar, ela é a sobrevivente num filme de terror. Dentro de um grupo de personagens, ela vai ser literalmente a última pessoa viva. Por causa disso, normalmente o clímax do filme acontece quando tem o confronto entre a Final Girl e o tal do assassino. E por último, mas não menos importante, o motivo pelo qual essa personagem vai sobreviver tem a ver com a moralidade dela. Como assim? Uma coisa que nossa amiga Carol notou é que quando o filme tinha várias personagens femininas, normalmente a que sobrevivia era a mais boazinha. Então, a recatada do lar, aquela menina que não transava, que não usava drogas, que não falava palavrão, né? Ela era a santa. E o fato dela sobreviver no final seria uma recompensa do roteiro por ela ser boazinha. Em contrapartida, a amiga que gostava de transar, que falava assim o que pensava, às vezes morria antes. Quantos filmes de terror você lembra de um casal indo fazer sexo num lugar isolado e aí o assassino vê e fala É hoje, minha filha, é hoje que vou matar vocês. Como se você ter uma vida sexual ativa fosse um problema e aí você vai lá e morre como punição, né? A Carol interpretou que os traços da Final Girl são, em algum aspecto, uma mensagem moral de como as mulheres deveriam ser. Mas o legal é que vocês sabem que, com o tempo, isso foi se transformando. Como eu falei, o slasher é um subgênero que se estabeleceu lá nos anos 70. Então, os casos mais antigos de Final Girls são dessa época. Em 74, a gente teve a Sally, que é protagonista do Massacre da Serra Elétrica. E ela é representada como uma jovem tranquila, apaziguadora, simpática. E ela tá viajando com um grupo de amigos pra uma fazenda quando eles começam a ser mortos pelo Leatherface, né? O assassino. E aí, no fim do filme, sobra só a coitada e a gente descobre que são, né? Uma família ali de assassinos e estão eles contra a Sally. Então, ela é perseguida, agredida. E aí, entra uma coisa que a Carol aborda no livro dela. Que o motivo pelo qual as sobreviventes dos filmes de terror são mulheres é que elas passam pela maior parte do sofrimento do filme. Ou seja, se você tem um protagonista que vai lá comer o pão que o diabo amassou, que é cortado, baleado, desfigurado, capenga... Como que é o negócio? Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Geralmente, preferem colocar mulheres sofrendo isso do que homens. Porque, de acordo com elas, supostamente a audiência não ia aguentar ver estes coitados, estes homens, sofrerem. Ou será que é porque o público tem mais empatia com mulheres? Bom, e aí a gente entra numa questão bem problemática, né? Porque é que sempre estamos mostrando as mulheres sofrendo. Talvez porque os estúdios e diretores dos filmes, em sua maioria, eram e ainda são, né? Muitos homens. E o terror era considerado um gênero muito atraente pra homens. Então, será que os homens não queriam se ver naquelas situações desgracentas lá? E aí, eles botavam as mulheres pra sofrer no lugar deles? Ou será que é porque os homens tinham algum tipo de fetiche de ver essas mulheres sofrendo? Fica aí o questionamento. Comentem aí o que vocês acham. Outra Final Girl bem interessante é a Laurie Strode, de Halloween, interpretada pela queridíssima Jamie Lee Curtis. E a Laurie, no filme original, também tem traços da Final Girl padrãozinho. Ela é uma boa moça, estudiosa, ela cuida de todo mundo. Ela, inclusive, trabalha como babá, né? Ela literalmente está cuidando. E durante o filme, ela é atacada pelo nosso querido assassino Michael Myers e consegue sobreviver. E a Carol J. Clover explica no livro dela que os filmes slasher permitem uma fluidez entre perspectivas de gêneros. Que no início do filme, você acompanha, geralmente, a perspectiva do assassino homem e depois, do meio pro final, se converte no ponto de vista da heroína feminina. E o Halloween é um exemplo clássico disso. No início do filme, a gente vê um pouco da infância do Michael e depois ele adulto matando umas pessoas e tal. E aí, a gente vai pro ponto de vista da Laurie, que se sente observada e tal. E mais pro fim do filme, né? Tem o confronto. E outra coisa que a Carol analisou é que por mais que essas Final Girls das antigas tivessem uma autonomia, fossem espertas, né? Fodonas e confrontassem os assassinos, na hora H, elas ainda precisavam ser salvas por um homem. Então, no fim do massacre da Serra Elétrica, a Sally consegue sair correndo, mas ela precisa que apareça um caminhoneiro homem pra matar um dos assassinos e aí um outro motorista pra ajudá-la a fugir. Em Halloween, a mesma coisa. A Laurie confronta o Michael, mas no final é salva pelo Dr. Loomis, que aparece e atira nele. Uma outra coisa bem interessante que eu gostei que a Carol explica é que, pros homens no público se identificarem com essas Final Girls, no momento que a perspectiva do filme passa pro ponto de vista delas, elas ficam mais masculinizadas. E um exemplo ótimo disso é a nossa querida Ripley de Alien, de 79, interpretada pela Sigourney Weaver. Quando o roteiro do Alien foi escrito, os personagens foram criados sem gênero específico, então qualquer pessoa podia interpretar. E aí a Carol fala no livro dela que essa questão de como os homens se identificam mais fácil com uma mulher como a Ripley, que é chamada por um nome masculino, que tem as roupas, um jeito de falar que, né, socialmente, eram mais atrelados ao gênero masculino, principalmente naquela época. E a personagem dela é incrível, inclusive foi ela que eu escolhi pra colocar aqui. A Sigourney é fantástica, a atuação, o filme é maravilhoso. Isso não tá em discussão. Não é que a mulher não pode se vestir de tal forma ou de outra. Só que o que é interessante é que a Carol traz essa análise mais fina pro debate, né? Por que as protagonistas femininas ou é aquela cheerleader gostosa, né, fica sofrendo, sofrida, ou ela tem que ser um pouco mais masculinizada? Por que os homens estão dispostos a ver e consumir isso? Esses tipos de mulheres. E como eu disse, esse livro saiu em 92, né, então ele fala muito dos filmes de terror dos anos 70 e os anos 80. Mas, nos anos 90, a gente teve uma grande repaginada do gênero slasher, graças a uma franquia que eu amo, o último filme nem tanto, mas era muito bom no começo, que é a nossa franquia Pânico e uma certa personagem chamada Sidney Prescott, que é interpretada pela Neve Campbell. Pânico chegou aos cinemas em 96, num momento em que os slashers já não estavam mais no auge, né, então já tinha dado uma caída. Então, ele trouxe uma estrutura completamente nova. E muita gente, inclusive, acredita ao Wes Craven, o diretor e roteirista, né, ele ter revolucionado e salvado esse subgênero aí, slasher, com o Pânico. Porque o filme tem muita metalinguagem, então ele zomba dos clichês de outros filmes de terror e subverte muitas coisas da fórmula clássica. E isso inclui nossa protagonista, a Sidney. Hello, Sidney. A Sidney era uma final girl que era comportada, ela era gente bomba, boa moça, mas ela quebra, ó, até arrepihei, a regra principal, porque ela transa, ela faz sexo com o namorado dela e sobrevive. Tudo bem que no final o próprio namorado dela era o assassino, era o Ghostface, então, né, ela ainda transou com o assassino, mas enfim, ela sobreviveu. Essa querida, essa Kinga, sobreviveu. E sem falar que nesses filmes que eu citei antigos, demora um pouco até que a final girl e o assassino se confrontem fisicamente, né, algo mais pro clímax. E em pânico, não. A Sidney e o Ghostface se enfrentam desde o começo do filme, ele ataca ela em casa, ela se salva, aí ataca fulana, aí se salva. Aos poucos, a Sidney vai ficando mais bruta, mais desconfiada, e ela é uma pessoa que não tem medo do conflito, né, ela quer enfrentar o cara. E aí no clímax, rola o confronto de novo, e a gente vê que na verdade são dois assassinos, que também dá uma surpresa, e ela consegue matar os dois, ela recebe só a ajuda da Gail, que é outra personagem feminina que tem um destaque ali no filme, e elas duas, mulheres, conseguem resolver tudo ali sozinhas. Vamos, galera, mulheres! E com o passar do tempo, a Sidney foi se tornando cada vez mais inteligente, ela foi criando habilidades de luta, né, e ela vai virando uma figura de autoridade pra resolver os problemas, os assassinatos, né. É o mesmo movimento que rola com a Jamie Lee Curtis em Halloween. À medida que os anos passam, né, que os filmes vão rolando, a personagem vai se tornando mais ativa até chegar nos filmes atuais, que ela é uma fodona de escopeta, sabe? Só que é claro que não foi a Sidney sozinha que mudou o jeito de ser Final Girl. Tem muitas outras personagens antes e depois dela também, com traços subversivos, né. Em 74 mesmo, no ano da Massacre da Serra Elétrica, já tinha o filme Natal Sangrento, que tem uma Final Girl grávida que queria abortar. E o filme trata essa questão com bastante respeito. Mas fato é que Pânico realmente definiu muito do que rolaria do terror ali mainstream dos anos 90, dos anos 2000, né. Virou moda essa coisa de fugir dos estereótipos. Então a gente tem... Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, a gente tem aquele da premonição que eu amo. Então, né, foi mudando um pouco aí as histórias. Tanto é que a partir dos anos 2000 a gente tem visto uma ressignificação muito forte do que é ser uma Final Girl. E é assim que o cinema funciona, né. A gente cria uma fórmula, daí a gente aprende a seguida, a gente aprende a quebrar e aí renova, cria outra fórmula e assim vai, né. Então a gente tá vendo agora mais Final Girls com personalidades totalmente diferentes. Por exemplo, teve um que eu adorei bastante, o primeiro filme desse que é A Morte Te Dá Parabéns. Que a personagem é meio escrota. Ela é metida, ela é grosseira. Que num filme antigo ela ia ser a primeira a morrer. E aqui, ela é a primeira a morrer, mas ela revive todo dia pra encontrar o seu assassino. É que nem aquele filme da marmota, só que todo dia no final do dia você morre. Que inferno. Eu achei muito legal essa ideia e o filme é bem interessante. E vocês repararam que eu citei um monte de atriz branca até agora, né. Então a gente percebe que não tava tendo muita diversidade aí nos filmes de terror, principalmente, né, nesse quesito que a gente tá falando das Final Girls. Recentemente, teve um pouco aí de mudança, teve a personagem da Taylor Russell em Escape Room, tem a Melissa Barreira que nasceu no México, que é a nova protagonista desses filmes do pânico, né. Aí teve a Jane Ortega também participando. Então a gente vê que ainda não há muita diversidade, né. Se vocês lembrarem algum outro filme de terror que tem alguém aí que não é branca, coloca aí nos comentários. Uma outra coisa que ficou bem popular nos últimos anos são produções que zoam os clichês dos slashers. Uma delas, inclusive, tira muito sarro disso e se chama The Final Girls. E tem várias atrizes jovens. Então tem a Nina Dobrev de Vampire Diaries, a Thaisa Farmiga de A Freira lá, American Horror Story. Tem também a série Scream Queens, né, que são rainhas do grito do Ryan Murphy, que inclusive é o apelido que muitas dessas atrizes tinham, essas que viraram figurinhas carimbadas aí nas produções de terror, chamavam muito elas de Scream Queens. Inclusive na série tem a própria Jamie Lee Curtis que é uma rainha do grito, né. E filha da Janet Leigh que fez Psicose que também é outra rainha do grito. Do ano passado também tem Morte, Morte, Morte que é um filme que tira muito sarro de tudo que é slasher. É uma percepção mais da geração Z sobre o gênero, né, sobre os estereótipos dos jovens dos filmes de terror. E eu não podia deixar de falar de um caso recente de Final Girl que chamou muita atenção que foi a Maxine do filme X ou X que é interpretada pela Mia Goth e na história a Maxine é uma atriz de filmes adultos que vai pra uma fazenda isolada gravar. E tá todo mundo lá, o elenco, o diretor e tal, uma galerinha e várias pessoas começam a morrer, né? Mas o legal é que ela é uma Final Girl bem fora do padrão. Ela não só faz sexo quanto isso representa o trabalho dela. Ela também, sei lá, usa drogas e tal mesmo assim no final ela sobrevive. E vai ter uma sequência sobre ela chamada Maxine que vai ser um slasher estilo Houdunit, né? Que é aquela coisa de quem matou. O interessante é que o X é um filme que se passa nos anos 70 e tem várias referências a Massacre da Serra Elétrica. Então, é como se o filme homenageasse o nascimento do slasher, mas subvertendo o que aconteceria se o filme realmente fosse dos anos 70. Inclusive, tem uma personagem da Jane Ortega no filme que tem muito mais a ver com o que seria Final Girl tradicional, né? Que ela é quietinha, ela é mais assim na dela. Mas, mesmo assim, ela também quebra estereótipos, porque uma coisa muito comum das Final Girls antigas era recusar qualquer coisa que fosse imoral. Então, se oferecessem sexo, drogas, bebida pra ela, ela falaria não. E a própria personagem sozinha acaba se interessando por explorar mais sua própria sexualidade e resolve participar das gravações. E eu amo isso que a namorada dela fica péssimo. Inclusive, tanto a Jane Ortega quanto a Mia Goth viraram as Scream Queens da atualidade, né? A Jenna tá na franquia do Pânico, em outros filmes de terror, e a própria Mia fez outros filmes como Piscina Infinita e Pearl, que também se passa no mesmo universo de X, só que aí ela é outra personagem. Inclusive, quando essa trilogia estiver completa, a gente pode falar mais dela aqui. Coloquem nos comentários se vocês assistiram, se vocês gostam. Então, assim, o conceito de Final Girls pode até ter começado com traços mais problemáticos, mas foi evoluindo e se tornou mais plural, mais interessante com o passar das décadas. E, mais importante, nos deu várias personagens icônicas interpretadas por atrizes excelentes. A minha favorita é óbvio que é a Ripley. Eu amo esse filme, acho o suspense, o jeito que a história vai vindo assim, sensacional. A gente até escolheu uma foto que ela tá com um gatinho aqui. Ou seja, que mães de pet podem ser fodonas também. E é isso, coloquem nos comentários qual a sua Final Girl favorita, quais das mais recentes você se lembra que eu não citei aqui e até o próximo vídeo. Um beijo! Tchau! 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 Tchau!